Por isso que esse selo é importante, porque nós vamos dar oportunidades às pessoas que efetivamente não têm oportunidade de estar em determinado lugar, mas têm competência, têm garra, têm vontade de estar. Dê oportunidade que você vai ver o resultado da nossa competência. Eu quero agradecer muito a todos vocês que me fizeram acreditar nesse ano de 2014 que esse programa é viável, principalmente ao comitê. Esse comitê que vem trazendo esse programa e que cada vez mais está presente com a SEMU. E eu tenho certeza que a partir de hoje esse comitê está ampliado com as 74 pessoas que estão aqui acreditando nessa possibilidade de um Brasil melhor, de um futuro melhor, tanto para as nossas empresas quanto para esses jovens, mulheres e outros jovens, crianças que vão se formar mulheres e jovens e homens nessa cidade de Salvador. Obrigada a todos por me estender nesse discurso.